Cristina Ferreira já perdeu vários membros da equipa do seu programa da Cristina e os que se mantêm estão cansados e frangilizados com o stress e a pressão das audiências. E a exigência e o ritmo de Cristina a informação é avançada pela Mariana, que falou como fonte da SIC. A Cristina nunca escondeu que é muito exigente e quer atualização nos seus programas, começou por explicar a fonte. Todos com quem a Cristina trabalha sabem que têm de se superar. Mas, se estão todos empenhados no sucesso do programa, há dias em que o cansaço surge e isso é normal. A própria Cristina tem noção disso. Já há pessoas que se foram embora por causa dessa pressão, acrescentou ainda. Uma dessas pessoas é um repórter João Valentim, que trabalhou com Cristina Ferreira no Vocena TV e deixou a TVI para ir com a apresentadora para a SIC. No entanto, acabou por regressar à estação de Calos de Baixo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho